Faça, aplica rápido, esteja atento aos resultados, tá? É importante, não vai fazer loucura, um monte de coisa e depois não controlar, ou parar. Aí você vai ser visto como impossível, não como alguém estratégico que aplica rápido. É muito diferente as duas coisas. Então aplica, testa, a gente tem um outro ponto que eu também marquei para falar, que é o teste e análise. Então aplica, testa, analisa se está dando certo, se não deu certo, para, tudo bem. Pode ser que não seja o momento dela, mas pelo menos você testou, aplicou. Então dá uma pausada, deixa ela de lado, testa outra coisa. E se deu certo, impulsiona. Coloca mais energia, mais força naquilo, faz acontecer. Então essa é uma outra coisa que nós fazemos e que faz muita diferença aqui no nosso negócio também. Durante esses quatro anos de mercado, nós testamos muita coisa. Nós analisamos muita coisa. Nós erramos em muitas coisas, mas também nós acertamos em muitas coisas.